Oh, a saudade semeia, meu coração Te amo, não esqueça, meu sonho não acabou Eu vou ficar te esperando, não quero dizer até Sem você eu vou ficar, eu sozinha Quando o inverno chegar, mas como só eu sei Vai ser tão lindo, eu e você Você que vem para a Espocrata 2022 Não deixe passar aqui no Espetinho do Val Em frente à área de shows Espetinho do Val, onde você encontra tudo Carne com macaxeira, salgadinhos em geral Espetinho do Val, aqui no festival Espocrata 2022 Cuida, vem Espetinho do Val